Ó, tem alguma pergunta aí em relação a Kawasaki que eu estou vendo aqui? Deixa eu ver aqui, o Mestre Splinter tá dizendo aqui uma coisa. Pois é, tem alguma coisa estranha, Mestre Splinter. Mestre Splinter está me assistindo aqui. Que loucura, e é verdade? É sério, Mestre Splinter? Bom, eu vou ler a matéria aqui. Eu vou ler a matéria e eu tô... Eu tô perplexo aqui, porque eu não ia anunciar isso agora, mas, bom, já que o Mestre Splinter, o próprio, me mandou isso aqui, eu vou ler pra vocês, tá? Eu recebi algumas mensagens hoje no WhatsApp e eu quero agradecer aqui alguns inscritos que me mandaram mensagens hoje e eu confesso que eu não acreditei. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, mas eu quero mandar um beijo aqui especial pra o Paulo Ricardo, tá? O Paulo Ricardo me mandou essa mensagem mais cedo dizendo que a concessionária, olha só a mensagem dele, a Kawasaki de Maringá, Londrina e Londrina, eles anunciaram pra ele que a Ninja 300 ia voltar. Aí eu não entendi, eu disse, vai voltar? Eu vou falar com o Mestre Splinter. Só que não deu tempo. Então aqui na live, ao vivo, parece que vocês botaram alguma pergunta aí no chat, que eu nem li, e o Mestre Splinter já me respondeu aqui dizendo, ó, leia essa matéria. Então tá bom. Vou botar aqui a matéria do UOL, tá? E matéria aqui do Arthur Caldeira, sem dúvida um dos melhores jornalistas automotivos do momento, tá? Quero mandar um beijo pro Arthur Caldeira e dizer, não sei se o Arthur assiste esse meu canal aqui, mas enfim, Arthur, assisti seu vídeo da Super Meteoro 650, espetacular, muito obrigado por nos informar. Você fez uma matéria excelente, cara. Tirou todas as dúvidas que eu tinha em relação à moto, e ainda mais, tá? Então parabéns. Eu já sabia que seu trabalho é incrível, e ainda mais assistindo o vídeo do Arthur Caldeira sobre a Super Meteoro 650, eu fiquei mais feliz e com mais certeza de que é um dos melhores jornalistas automotivos do Brasil. E o Arthur Caldeira aqui, direto do UOL, informa, Ninjinha está de volta, Kawasaki relança a mini esportiva. Rapaz, rapaz, será que isso aí é efeito badeado com efeito Honda CB300? Rapaz, que loucura. Kawasaki Ninja 300 2023 será a mais barata da Kawasaki à venda no Brasil. Não entendi nada. Fora de linha, desde 2018, a Ninjinha 300 está de volta. A Kawasaki decidiu relançar a versão de 300 cilindrados da mini esportiva. Eu não entendi nada. A Ninja 300, descontinuada para dar lugar à Ninja 400, retorna ao mercado para ser o modelo de entrada da Kawasaki, pois será a moto mais barata da marca japonesa no Brasil. A Ninja 300 2023 chega às concessionárias Kawasaki na segunda quinzena de março com preço... Gente, olha isso aqui. Preso sugerido de R$ 29.990 sem frete. R$ 30.000. Somente na cor verde com carenagem em preto. O valor é quase R$ 6.000 a menos que a versão de 400 cilindrados, que tem preço inicial de R$ 35.810. Tá aqui. Gente, que loucura. O que mudou na Ninja 300 2023? Apesar de estar sendo relançada no Brasil, a Kawasaki Ninja 300 2023 não traz nenhuma novidade. Trata-se do mesmo modelo que era fabricado até 2018. A única diferença é que só haverá a versão com freio ABS. Claro, né? Agora nem pode mais. A Ninja 300 2023 usa o mesmo motor dois cilindros, arrefecimento líquido com 296 cm³ de capacidade. O bicilíndrico produz 39 cavalos de potência, até porque a gente já tem esse motor trabalhando aqui com a Versys X300. Excelente. Máxima de 11.000 RPM, 2,8 kgfm a 10.000 giros. Além de câmbio de seis marchas, outro diferencial do modelo, a sua embreagem deslizante. Na parte da ciclística, nada de novo. Garfo telescópico convencional, sem ajuste na dianteira, monoamortecedor com ajuste de pré-carga de mola na traseira, freios a disco em formato de margarida, com pinça de dois pistões da Nissin. O ABS atua em ambas as rodas, ABS de dois canais. Pode ser um modelo relativamente antigo. A Ninja 300 não tem iluminação LED, nem mesmo conjunto óptico duplo, assim como na lanterna e nos piscas, as lâmpadas são halógenas. Enfim, painel LCD, né? Não mudou nada, tá, gente? É isso. Não mudou absolutamente nada. E 30 mil reais. A minha... Assim... Eu realmente buguei, tá? Eu vou tentar. Eu nem falei com o Mestre Splinter, que eu mando meu beijo. Um beijo, Mestre, obrigado novamente pelo carinho que você tem por mim. Sempre tá aqui me dando esse apoio. Um beijo, Mestre. Um beijo a todo mundo da Kawasaki Brasil, tá? Eu gosto de vocês pra caramba. Vocês são loucos. Eu só entendo a Kawasaki... Bom, gente, eu vou aqui tirar da cartola agora, tá? A minha reação aqui é espontânea. Não tem nenhum tipo de análise mais pensada. Eu só vou entender que eles vão usar a carta que eles têm. É a carta na manga que eles têm. Uma carta que eles já operam esse motor. Motor que tá homologado. Então, eles vão operar novamente com o motor. O que vai mudar é o modelo. Esse motor, lembre-se, que é o mesmo da VSX 300. Então, eles... E outra coisa. Eu amo essa moto. A mesma... E eu ainda digo. Se a Kawasaki Zetra Z, a Z300, eu bato palma. Porque eu amo essa linha 300. Z300, Ninja 300, Averses. São excelentes. Eu sempre falei aqui pra vocês que eu gosto muito dessa linha. Essa linha 300. Esse motor 300. Motor confiável. Motor durável. Tem gente que fala... Ah, biela, não sei o quê. Gente, isso é pra cupim. A galera cupim que não sabe andar de moto. Que quer dar pão e errar a busa. Essa galera vai destruir a moto, tá? Mas pra proposta dela, pra limitação dela. É uma moto extremamente confiável, robusta. O que eu vou entender é que a Kawasaki, ela traz, né? Ressuscita a Ninja pra poder brigar nessa faixa das 300 cilindradas e deixar a 400 num patamar mais caro sem ter que brigar baixando o preço. Porque o que que acontece? Com a chegada da CB300F... E aí, sem conversar com o Mestre Splinter, nada. Isso aqui, ele deve até estar dando risada lá me assistindo. Porque eu tô aqui puxando a cartola. Mestre, depois em off você me fala se eu tô certo ou não, tá? Mas é o seguinte, a Kawasaki, ela teve que rebolar muito com a linha 400, tanto a Z quanto a Ninja 400, com a chegada, tanto da Bajad, né? Repito, a Bajad, ela não faz cócegas ainda na Honda. Mas ela pode, sim, prejudicar as vendas da Kawasaki em São Paulo, na região de São Paulo. Prejudica. Mas eu vou falar mais que quem gerou mesmo impacto foi a CB300F. Então, pra que ela não tivesse que mexer no valor da Ninja 400 e da Z400, que era isso que eles estavam tendo que fazer. Principalmente com a chegada da Dominar 400. Mestre, depois você me fala se eu tô certo ou não. Com a chegada da Dominar 400, a Kawasaki, ela só tinha essa linha 400 pra poder mexer no preço. E eles, pra preservar essa linha 400 no preço que eles queriam manter na faixa dos 35 mil, e não ter que baixar o preço e se prejudicar com o custo operacional dessa moto, eles ressuscitaram a Ninja. Pra pelo menos poder dizer assim, ó, não, beleza, a gente tem aqui essa moto pra poder trabalhar nessa margem de 30 mil. E ainda acho que vai ficar nessa faixa aí de 30, acho que não passa muito disso, não. Se passar muito, eles sabem que eles vão perder porque a pessoa pensa, bom, se for pra pagar 33 na Ninja 300, pô, eu vou pagar 35 numa Ninja 400. Então, é uma linha muito tênue que a Kawasaki tá apostando. E é por isso que eu gosto da Kawasaki do Brasil. É por isso que vocês me veem bater pouco na Kawasaki, porque os caras, eles são loucos. Eles são doidos. E eles sempre tão pra negócio. Então, você dá uma jogada, uma cartada dessa com uma moto que eles tinham lá, na manga, um AIS, é uma cartada pra uma marca que tá afim de brigar no mercado. Mas eles têm que entender que essa, esse lançamento, a margem é muito tênue. A margem operacional é muito tênue. E essa aposta é muito perigosa. Porque se eles passarem muito dessa margem de 32 mil, vai bater lá no preço da Ninja 400. E aí perde venda, flopa. Eu penso assim, bom, se ela tá 30, ela tá 5 mil reais a mais que uma Z400, pô, beleza. Agora, se for 3 mil reais de diferença pra uma Ninja 400, pô, eu vou pôr uma Ninja 400 que é muito melhor, pô. Tudo na Ninja 400 é melhor do que a Ninja 300. Então, eu pago 3 mil reais a mais. Até o cara pensa assim, eu até prefiro financiar 3 mil reais a mais. Porque quem compra uma Kawasaki, em tese, tem até grana pra poder pagar um pouco mais. Porque é uma linha cara, gente. Então, a Kawasaki, ela tem que ter isso em mente. De que ela tá jogando com uma linha muito tênue. Então, por isso que eu acho que eles vão manter essa... Eu acho que eles não passam de 32 mil, eu ainda acho 32 alto. Se eles conseguirem manter esse preço de 30 mil na Ninja 300, ó, show de bola. Então, eles pegaram essa moto, ressuscitaram. Eu ainda digo mais, Kawasaki, se vocês ressuscitarem a Z300, vai mandar melhor ainda. Ressuscita a Z300, Kawasaki. Ressuscita a Z300 pra brigar com a CB300F. A gente sabe que Kawasaki, ela tá um degrau acima da Honda. Se vocês lançarem uma Z300 aí na faixa dos 28 mil, vai vender bem. E aí, gente, repito, só pra fechar, eu vou ser redundante. Eles fizeram isso pra preservar a Z400. Isso é mentalidade de mercado europeu, galera. Lá na Europa é assim. A jogada... Por isso que vocês veem degraus, né? Motos em degrau. Aí vocês veem... Lá na Europa você tem 125, 250, 300... Com a diferença de preço... Dentro dessas faixas, muitos modelos, muitos modelos no catálogo com diferença de preço de 3 mil, 2 mil, mil. A diferença é muito pequena. E aqui no Brasil, uma marca pra brigar, sim, pra colocar uma margem pequena, é um pensamento até europeu. Que brasileiro não tá acostumado muito a fazer esse tipo. Já teve, né? Mas como a gente não tem muito poder de consumo, a gente não tem essas opções. Então, geralmente, as diferenças de preços das motos é de 10, 5, 10 mil, 20 mil. Então, a Kawasaki tá usando um AIS na manga pra trabalhar o preço dessa moto sem afetar o preço da linha 400. Porque antes eles tinham que baixar 5 mil reais, 3 mil reais. Final de 2022, eles estavam fazendo aí uma promoção com 5 mil reais de desconto na Z400, na linha 400. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, acho que não compra mais. Então, eles lançaram essa linha 300 novamente pra ter que manter o preço da linha 400 sem mexer na margem operacional deles. Eu acho legal que venha a Z300 de novo, tá? E é isso. É pra brigar no mercado das 300. Eu tirei isso agora da cartola, viu, mestre? Se eu tiver certo, depois em off você me fala. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti